Os consoles da nova geração ainda não estão tão baratinhos assim, né? Então é por isso que você precisa de motivos reais para gastar um dinheirinho a mais e comprar eles. Então é por isso que a Joinville Games traz aqui pra você 5 jogos que vão te fazer comprar um Playstation 4. Ah, o quê? Começamos nossa lista com ele, God of War. É isso aí, o jogo mais recente a entrar nessa lista de exclusivos espetaculares do Playstation 4. E vem com tudo, né? God of War sempre foi uma franquia sensacional e sempre foi uma franquia carro-chefe. E esse novo jogo não vem para ser diferente. Ele continua sendo espetacular, apesar de mudar bastante coisas que tinham lá do God of War antigo. Mas ele traz uma revigorada pra série, traz a série pra um RPG mais tático aí, um RPG de ação mais tático. Então o jogo fica bem mais profundo e com muito mais coisa pra se fazer. Então é com certeza, não preciso falar, só de você olhar essas imagens aí você já sabe que você vai ter uma experiência espetacular jogando o God of War. Nossa próxima entrada aqui na lista não poderia deixar de ser também outro jogo óbvio, Uncharted 4. O quarto jogo da franquia, como já diz no nome, né? Uncharted traz você pra dentro de um filme de ação. É isso aí. Você tá acostumado a ver aqueles filmes legais lá? Indiana Jones, Piratas do Caribe. Todos esses filmes de extrema aventura e extrema emoção que a gente tem no cinema, cara, com certeza são muito bem transmitidos no Playstation 4 através da série Uncharted, né? A única coisa que ele faz é óbvio que é mudar o tema daqueles filmes e trazer aqui pro tema do Uncharted, que até é parecido com o Indiana Jones, mas um pouco mais recente, um pouco mais atual e com um pouco mais de tiro do que tem lá no Indiana Jones, cara. Mas é muito divertido, é uma franquia que, com certeza, acho que nenhum dos jogos é ruim, cara, e você tá sempre ali animado, sempre divertido pra experienciar as cenas incríveis que são trazidas aí pela equipe da Naughty Dog, cara. E, mano, vale muito a pena, cara, só pelas experiências e por... Cara, olha essa cena aí. Então, é, não preciso falar mais muita coisa, né? Você viu, compra Uncharted 4, vale a pena. Temos também The Last of Us, outro jogo da Naughty Dog que tinha que entrar, com certeza, nessa lista, né? O jogo aí considerado de ter uma das melhores histórias já feitas em todos os games, cara. Então, eu acho que só por esse título já vale a pena você dar uma conferida. Mas, além disso, ele também tem um gameplay bem envolvente ali. Ele é bem um jogo pra você ir na surdina, você tem que ir devagarinho, não pode ir lá muito atirando igual louco, igual a gente faz no Uncharted, que eu acabei de falar, né? Mas é um jogo que você tem que ir ali no stealth, você tem que ir escondidinho, matando os caras ali bem na surdina. E, é, usar bastante os recursos que você tem, porque são poucos, cara. Não tem muita bala, não tem muita bomba e tal. Então, você tem que ir bem na boa mesmo, se controlando. Então, cara, parece que realmente a Naughty Dog conseguiu aí, é, juntar uma história espetacular e um gameplay fenomenal no mesmo jogo. Então, não preciso falar mais muita coisa. Todo mundo já sabe que você precisa jogar aí The Last of Us. O penúltimo jogo da lista é Horizon Zero Dawn. Primeiro jogo da lista aqui que não é uma sequência, é uma franquia totalmente nova, mas consegue ser excelente do mesmo jeito que os outros, cara. Um RPG de ação, onde você deve enfrentar monstros robóticos, cara, e utilizar um arsenal bem legal, cara, e bem divertido para acabar com eles. É uma ideia muito legal, tem uma história também bem trabalhada e conta com um gameplay bem divertido e bem variado. Você pode jogar aí na surdina, você pode jogar na porra louca, dando tiro para tudo quanto é lado. Então, vale para todos os gostos, cara. Horizon é uma das franquias que eu vejo maior futuro aí para frente no PlayStation. Então, vale a pena comprar, né? E para finalizar, na minha opinião, o Oconcur, jogo que faz com que todo mundo tenha que comprar um PlayStation 4, é Bloodborne. É isso aí, eu já falei demais de Bloodborne aqui nesse canal de Video Game, já fiz uns 30 vídeos que tem Bloodborne aqui na lista como um dos melhores jogos. E, de novo, eu vou falar, se você tem um Play 4 e não tem Bloodborne, se você quer comprar um Play 4 e não sabe que jogos pegar, pega Bloodborne e joga, cara. Se você morrer muito no começo, o problema é seu, mas vai lá, persevere que você vai ganhar e vai perceber como esse jogo é espetacular e é, se não, o melhor, um dos melhores jogos dessa geração atual de consoles. Então, se tudo isso que eu falei ainda não te convenceu, cara, não sei mais o que fazer. É... não sei, não sei, não sei mais, não sei mais. Só compra e... e é isso. Joga. É... definitivamente esses jogos, mesmo com a grana curta, vale a pena investir e comprar e jogar, porque, pelo amor de Deus, né? Só coisa boa. Então, é isso aí, essa é a nossa opinião. A gente quer saber agora a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários quais jogos que faltaram nessa lista e quais outros jogos que você colocaria na sua própria lista. Beleza, pessoal? Também não esqueça de deixar aquele joinha maroto aqui pra gente na divulgação deste vídeo. E também não se esqueça de se inscrever nas redes sociais aqui da Joinville Games. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Então, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço pra vocês e também um beijo.